O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou a aquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram de longe e de perto para participar conosco da Santa Missa, aqui na Basílica Santuário, a casa de nossa mãe, nossa casa. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Também um bom dia especial a você, meu irmão, minha irmã. Você que reza conosco, através dos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de Televisão, a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br e também a você, meu irmão, minha irmã, internauta. Você que nos acompanha em vários lugares do mundo, através da Rede Mundial de Computadores. A você e a sua família, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho e o nosso muito obrigado por sua companhia. Através dos nossos meios de comunicação, nós conseguimos alargar as paredes da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, formando assim a grande família de Deus. O nosso muito obrigado por você estar sempre nos acompanhando. Quero aproveitar e convidar você e sua família para vir participar conosco do Sírio de Nazaré. O Sírio de Nazaré que neste ano vai acontecer no dia 9 de outubro e você e sua família são os nossos convidados especiais. Sírio de Nazaré, a maior festa mariana do planeta, onde todos nós, como filhos e filhas, muito queridos, queridas, amados e amadas de Nossa Senhora, vamos agradecer a Deus por Ele ter nos dado esta Mãe maravilhosa que está sempre olhando por cada um de nós. Nossa Mãe, Nossa Senhora de Nazaré. Venha participar conosco do Sírio de Nazaré. Sua presença enriquecerá ainda mais a nossa festa. Irmãos e irmãs, para entendermos bem a Liturgia da Palavra proposta para esta terça-feira da décima-sexta semana do Tempo Comum, uma pequena historinha, uma parábola. Certa vez, um garotinho, aí com seus nove, dez anos, ele colocou na cabeça que queria ver a face de Deus. Então, na parte da tarde, ele pegou a sua mochila, encheu ela de pastéis que a mãe dele havia fritado, pegou uma garrafa de refrigerante, colocou também dentro da mochila, pois ele calculava que para ver a face de Deus, ele teria que andar bastante. Porém, quando ele saiu da sua casa, andou dois quarteirões e chegou a uma praça. E lá naquela praça, havia um senhor, já com a certa idade, ele estava lá sentado, contemplando a natureza. Ele então chegou, sentou do lado daquele senhor, olhou bem para a cara dele e percebeu que ele estava com fome. deu a ele um dos pastéis e aquele senhor então abriu um grande sorriso que contagiou aquele garotinho. E o garotinho então disse a ele, o senhor quer um pouco de refrigerante? E o senhor disse sim. Ele então deu um pouco de refrigerante para aquele senhor e mais uma vez ele abriu aquele sorrisão, um sorriso muito bonito. E os dois passaram ali a tarde inteira juntos, conversando e contemplando a natureza. No final da tarde, o garotinho se despediu daquele senhor, mas antes de ir embora, foi e lhe deu um grande abraço. E aquele senhor deu um grande sorriso, o sorriso mais bonito que aquele garotinho já havia visto. E o garotinho então chegando em casa, todo radiante, a mãe então perguntou a ele, meu filho, onde você estava? E o que aconteceu para você estar com esta alegria, este sorriso contagiante em seu rosto? E ele então respondeu, eu passei a tarde com Deus, mamãe. E aquele senhor chegando na sua casa, também muito feliz, o seu netinho lhe perguntou, vovô, o que aconteceu que o senhor está tão alegre, tão feliz? E aquele senhor então respondeu, é que eu passei a tarde com Deus, comendo pastéis e tomando refrigerante. E antes que o netinho dissesse alguma coisa, aquele senhor completou, sabe meu filho, Deus é mais novo do que eu imaginava. É isto, meu irmão, minha irmã, que nos ensina a liturgia da palavra de hoje, buscar a face de Deus, a face de Deus que se revela na pessoa do nosso semelhante, na pessoa do nosso próximo. Veja o que diz o refrão do salmo proposto pela liturgia da palavra para esta terça-feira. Mostrai-nos, Senhor, a vossa bondade. Eis aí um dos primeiros adjetivos de Deus que nós encontramos lá no livro do Gênesis. Quando Deus estava criando, Ele ia percebendo que tudo que fazia era bom e quando Ele cria o ser humano, Ele percebe que foi muito bom. Deus tem um grande amor por cada um de nós. Ele cuida de nós e espera muito de nós. Por isso que nós, através do nosso batismo, nós nos tornamos parte da família de Deus. Somos filhos e filhas muito amados e amadas por Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, para encontrarmos esta face de Deus que está sempre brilhando para nós, é preciso olhar para os membros de nossa família. Deus se revela em primeiro lugar na nossa família. Deus quer tanto e gosta tanto de uma família que Ele escolheu uma para vir a este mundo. Por isso que nós devemos sempre rezar Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Lendo o livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, nós vamos descobrir aquela consagração a Deus de nossa família. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Devemos, irmãos e irmãs, nos colocar por inteiro à disposição de Deus. Fazer a sua vontade, como nos ensina o Santo Evangelho de hoje. Jesus vai dizer para os discípulos de seu tempo, mas também para os discípulos de nosso tempo, que todo aquele e aquela que faz a vontade de Deus é seu irmão, é sua irmã, é sua mãe. Aqui nós lembramos da pessoa de Nossa Senhora, Nossa Mãe, Nossa Rainha, Maria, que quando é chamada para ser a Mãe do Salvador, ela não vai hesitar em responder, Eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua Palavra. Maria é aquela que abraça em primeiro lugar o projeto salvador, tornando-se assim, a primeira discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Maria é o modelo para cada um de nós de seguimento. E você pode dizer, ah, Padre, mas seguir a Deus, às vezes se torna tão difícil, se torna uma missão tão árdua, e Maria, Nossa Mãe, nos ensina que nós devemos aprender a fazer silêncio, pois o silêncio é o Senhor da razão. Através do silêncio, que é o Senhor das virtudes, nós vamos aprendendo a servir cada vez mais e melhor a Deus. Na primeira leitura de hoje, que são os últimos versículos do livro de Miquéias, nós vemos que o povo praticamente está voltando do exílio, pois o texto de hoje é um acréscimo a este livro. Miquéias é um profeta do final do século oitavo, antes da era cristã. O povo que praticamente está sem eira e sem beira, e o profeta diz, Deus não olha os nossos pecados, Ele não se lembra dos nossos pecados, Ele se preocupa em exercer a misericórdia para com cada um de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, olhando para esta primeira leitura, nós também devemos aprender a esquecer os pecados, a esquecer as ofensas, a esquecer as calúnias, vida nova, afinal, estamos vivenciando um novo dia. Deus é um Deus do presente, por isso que quando nós lemos o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que Moisés está se preparando para ir para sua missão, para libertar o povo da escravidão do Egito, Moisés vai perguntar para Deus, Senhor, e se alguém perguntar quem que está me enviando, e Deus vai responder, eu sou aquele que sou. Lendo o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, versículo 11, versículo 35, Jesus vai dizer, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, e eu sou a misericórdia, eu sou o pão vivo descido do céu, portanto, Deus que nós acreditamos, é o Deus do presente, não Deus do passado, encontramos tantos irmãos e irmãs, que se afastam de sua família, por alguma discórdia, por alguma coisa que aconteceu, é hora de deixar isto de lado, afinal, quem vive de passado, é museu, e nós não somos museus, somos pessoas do presente, o ontem é história, o amanhã é o mistério, e hoje é uma dádiva de Deus que se chama presente, vivamos portanto o hoje como se não houvesse o amanhã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e aí